Sou Alice Soares, faço parte do time de qualidade da Fortix e nesse vídeo você vai compreender como configurar uma entrada de dados na sua plataforma. O componente entrada de dados serve para colher informações, questionar o teu cliente sobre informações que vão ser adicionadas na plataforma. Essas informações tanto podem ser arquivadas no cadastro do cliente, como também elas podem servir para que vocês realizem consultas em outros sistemas por meio de integrações. Então a entrada de dados é um componente bem interessante e também bem importante para otimizar processos na sua empresa. Para configurar uma entrada de dados, bastem no canto esquerdo da tela e selecionar a opção fluxo. Eu vou localizar o fluxo onde eu quero incluir essa entrada de dados. Eu já localizei o meu fluxo e agora eu vou selecionar a coluna de ações e clicar em montar fluxo. Esse é o meu fluxo, o fluxo que eu estou utilizando atualmente. Eu possuo uma mensagem de seja bem-vindo, uma mensagem para fora de horário, um menu. Caso você queira conhecer um pouco mais sobre esse modelo de configuração de fluxo, nós temos um vídeo específico falando sobre esse fluxo, que é o vídeo de fluxo avançado. E agora eu vou adicionar a minha entrada de dados. Aonde, em que etapa do fluxo você vai adicionar a entrada de dados, vai depender do seu fluxo e da sua jornada. Que jornada que você quer para esse cliente. Eu quero que a entrada de dados e-mail fique logo abaixo da mensagem de seja bem-vindo, que é essa primeira mensagem. Então, logo após essa mensagem, eu quero questionar ao meu cliente qual o e-mail dele, para que eu possa incluir essa informação no cadastro desse contato. Então, agora, vou no canto esquerdo da tela e vou selecionar o componente entrada de dados. Primeiro, eu preciso dizer em qual horário essa entrada de dados vai ser encaminhada ou em qual exceção de horário. E se eu deixo vazio os dois campos, significa que essa entrada de dados vai ser encaminhada 24 horas. No meu caso, quero que apareça 24 horas. Limite é o limite de inatividade. Todo componente que exige uma resposta do cliente vai aparecer o limite de inatividade. Porque o cliente, ele só vai passar para a próxima etapa do fluxo, depois que ele responder a entrada de dados. Então, eu posso estabelecer um limite de inatividade e caso o meu cliente não responda dentro desse espaço de tempo que eu previ, ele vai ter um redirecionamento, para que ele não fique preso nessa etapa do fluxo. Eu vou colocar o meu limite. Como essa informação vai ser questionada no início do fluxo, eu coloquei o limite de 10 e o tipo pode ser segundo minuto ou hora. Eu vou colocar 10 minutos. E por fim, eu tenho o redirecionamento. Para onde o meu cliente vai ser encaminhado quando ele atingir 10 minutos de inatividade nesse componente. Quando eu seleciono o redirecionamento, eu consigo visualizar partes do meu fluxo. Como o meu fluxo já está completo, ele já está construído, eu tenho diversas etapas. Tenho vários menus, tenho âncora ou também posso encaminhar o meu cliente para o início do fluxo. Caso você não tenha ainda nenhum menu ou âncora, o que vai aparecer para você é só o início. Caso você não queira encaminhar o cliente para o início, você pode selecionar essa opção e depois retornar quando concluir a configuração do seu fluxo e ajustar para onde seria o melhor local para encaminhar esse cliente. Eu quero encaminhar o meu cliente para o próximo componente, que no caso é um menu. Então, vou selecionar início do menu inicial, que foi o nome que eu dei ao meu menu. Então, vou colocar aqui o início desse menu. Então, agora que a gente preencheu essa etapa, nós vamos colocar a variável. As variáveis são itens da plataforma que armazenam informações importantes referente ao cliente. Então, para que essa informação fique armazenada dentro da plataforma, você precisa dizer em qual variável ela vai ficar armazenada. Nós temos três tipos de variáveis. E para que você entenda melhor sobre elas, eu indico que você assista o vídeo sobre variáveis. Quando eu seleciono variáveis, eu consigo visualizar todas as variáveis que eu já possuo na plataforma. E eu quero utilizar a variável e-mail. Eu já selecionei a minha variável, vou colocar a mensagem. A mensagem é a forma como eu vou instruir o meu cliente a me encaminhar essa informação. Eu questionei o cliente qual o e-mail dele. E, em seguida, eu tenho duas opções. Perguntar sempre e confirmar a resposta. Esses dois campos eu preciso responder com sim ou não. Se eu coloco como sim, toda vida que o cliente passar por essa etapa do fluxo, ele vai ser questionado sobre o e-mail. Ele sempre vai ser questionado sobre qual o e-mail dele. Porém, se eu coloco como não perguntar sempre, a partir do momento que a plataforma compreende que existe uma informação armazenada dentro de e-mail para esse contato, ela não questiona mais o cliente. Então, eu vou selecionar não perguntar sempre. E depois eu tenho a opção confirmar resposta, que eu também tenho que colocar sim ou não. Se eu coloco como não confirmar resposta, a primeira informação que eu colocar, a plataforma já vai armazenar. Porém, se eu coloco como confirmar resposta, depois que eu responder, a plataforma vai me questionar se essa informação está correta. Vai pedir para que eu confirme se essa informação está correta. Então, aqui eu tenho um texto de confirmação, porque eu selecionei sim, e já tenho uma mensagem, mas que pode ser editada. Então, nesse caso, eu tenho... Você confirma esta resposta e dentro do parêntese eu tenho uma variável. Essa variável, ela vai ser substituída pela resposta do cliente. No caso, eu vou colocar como não confirmar resposta. Após resposta, eu posso agradecer esse cliente por ter encaminhado essa informação. E, em seguida, eu tenho a descrição na tela do agente. Se eu seleciono a descrição na tela do agente como sim, preciso dizer qual será essa descrição. Por exemplo, nesse caso, seria e-mail. E essa informação ficaria disponível no lado direito da tela do agente. Como não é o caso da variável e-mail para a minha operação, eu vou colocar como não, sem descrição na tela do agente. E, em seguida, eu tenho a opção adicionar validações, que serve para validar se essa informação que o meu contato passou de fato é um e-mail ou um CPF. Então, eu vou selecionar adicionar validações. Eu tenho o primeiro tipo de validação. Então, quando eu seleciono, eu consigo ver várias validações. Então, se eu coloco a validação e-mail e o meu cliente não encaminha uma informação em formato de e-mail, a plataforma não vai considerar. Vamos supor que essa variável precise ser respondida com sim ou não. Então, eu vou colocar caracteres alfabéticos e caracteres especiais. E aqui eu tenho uma condição igual, maior igual, menor igual ou diferente. E depois eu vou precisar dizer o total de caracteres. Então, como eu quero que responda com sim ou não, dentro desse cenário, desse exemplo que eu estou dando agora, eu colocaria igual. E o total de caracteres, eu colocaria três. Como sim e não possuem a mesma quantidade de caracteres. É só um outro exemplo para vocês compreenderem. Mas, nesse caso, eu estou falando de um e-mail. Então, eu vou colocar aqui e-mail. No caso de e-mail, não precisa colocar condição nem total de caracteres. Em seguida, eu tenho o limite de erro. Então, esse meu cliente colocou ok. Em vez de colocar um e-mail, eu posso estabelecer um limite de erros. Eu coloquei o limite de dois erros, mas fica a critério de vocês. E o redirecionamento, para onde esse meu cliente vai ser encaminhado quando ele atingir essa quantidade de erros. Novamente, eu vou conseguir visualizar partes do meu fluxo. E nesse caso, também, eu vou encaminhar o meu cliente para a próxima etapa, para o próximo componente. Mas o redirecionamento é a critério de vocês. E depois, eu tenho aqui a mensagem de erro de validação. Então, vamos supor que o meu cliente colocou a informação, a incorreta. E eu vou retornar com uma mensagem de erro. Eu indico que vocês coloquem uma informação, coloquem uma mensagem que, de fato, vai auxiliar o teu cliente a compreender que informação você deseja que ele coloque. Eu coloquei a seguinte mensagem. Essa informação não é válida. Coloque um e-mail para prosseguir no fluxo. Então, eu estou indicando o meu cliente que ele precisa sim colocar o e-mail. Então, agora que a gente concluiu, basta salvar no canto inferior direito. A minha entrada de dados foi adicionada no final do meu fluxo. Mas, como eu já havia mencionado, eu quero que ela fique logo abaixo da mensagem de seja bem-vindo. E para posicionar componentes no fluxo, é bem simples. Basta selecionar, arrastar esse componente e posicionar aonde você deseja que ele fique. E agora é a sua vez de configurar uma entrada de dados no seu fluxo. Música